Oi! Chegamos na Feira de Tecnologia. Oh, que legal! Hoje a gente vai visitar uma Feira de Tecnologia, né Filho? Acho que vai estar bem legal, pessoal. Vamos fazer vários vídeos para vocês. É! Então espero que vocês gostem. Oba! Vamos! Vamos lá! Não sei... Vamos olhar. E aí? Vem aqui, ó. Com bateria ele funciona. É um carro elétrico. E aí? Qual que é a sensação? E aí? O que você está fazendo? Começando aqui. Olha que legal! Uau! Uau! É tipo uma areia mesmo, né? Areia colorida! Parece um mapa! Não parece um mapa? Ai! Areia que muda de cor! Minecraft! Há um mapa! É isso que é muito bonito! E olha aqui, ó... E olha aqui, ó... Que bom! Puff lá, gente! Vamos lá! Vamos lá! Olá! ัvamos! Vai, quieta! Olha, ele é igual a você! Ah, ele também não sabe! Vamos lá! Olha aqui! Tem todos aqui! Será que tem X-Box? Será que tem X-Box? Olha aqui! No hell! Vamos lá! 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 Olha muito bonito! É! Tá muito barco! Olha! Tá? Vai! 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 Rápido! E daí ele toca assim! Vai! Acertou? Ah! Errou cara! Vai rápido mais uma vez! Ei gente! Vai! Mais pra cima! Ae! Vai! Uau! Ae! Saturno! O destino! Saturno é um destino imperdível! Fica verde! Ae! 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 Oi Robô, tudo bem? Sim, 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 sim Ele está seguindo a... Ele está seguindo ali na mesa Exatamente É a rua Ele está indo na rua E aí amiguinhos, se vocês gostaram desse vídeo dessa feira tecnológica Se vocês querem mais vídeos no meu canal Está bombando um monte de vídeo e um monte de sorte Se vocês gostaram desse vídeo, é o único que vai ter aqui Nosso canal Inscreva-se no meu canal, ative o sininho e tchau